Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. E hoje nós vamos falar sobre a corrida para as próximas primárias do Partido Republicano para a eleição de 2024. Essa semana nós tivemos alguns anúncios importantes de candidaturas para a presidência americana nas primárias republicanas e que merecem a nossa atenção. Os primeiros debates somente ocorrerão em agosto desse ano e os primeiros votos só virão em janeiro do ano que vem. Mas podemos dizer que os Estados Unidos finalmente já começam a viver um clima de eleições. Agora, antes de eu falar quem são os candidatos do Partido Republicano e falar quais são os favoritos, eu já peço que você deixe um like no vídeo e se inscreva no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita. Estamos nos aproximando dos 5 mil inscritos, então aproveite para dar aquele impulso a mais na divulgação, recomendando esse vídeo para um amigo ou para uma amiga, beleza? Como vocês já sabem, as eleições americanas se resumem na competição entre dois partidos majoritários, os democratas e os republicanos. Esses partidos podem lançar apenas um candidato para a disputa e por conta disso, para escolherem quem será o representante do partido, eles fazem uma eleição interna que é chamada de primárias. Os democratas, muito provavelmente a não ser que aconteça uma grande hecatombe, vão confirmar o nome do Joe Biden, que já lançou a sua candidatura para a reeleição. No lado republicano, a disputa será mais intensa. Até agora, sete políticos confirmaram a sua candidatura para disputar as primárias. Por ordem de anúncio de entrada na corrida, vamos aos nomes. Donald Trump, Nick Halley, Vivek Ramazwamy, Asa Hutchinson, Larry Elder, Tim Scott e Ron DeSantis. Ron DeSantis é um conhecido aqui do canal, eu já fiz uma live uma vez explicando uma polêmica que ele teve com a Disney, que eu vou deixar aqui no card para vocês. Ele é o atual governador da Califórnia e lançou a sua candidatura na última quarta-feira, dia 24 de maio. O anúncio se deu em um evento online no Twitter que contou com a presença de ninguém mais, ninguém menos do que Elon Musk, que promete ser o principal cabo eleitoral de Ron DeSantis durante as primárias. É bem verdade que o evento, marcado por uma série de problemas técnicos, foi um verdadeiro fiasco e acabou rendendo uma série de memes e comentários pejorativos nas redes sociais. O próprio Donald Trump usou seu Instagram para comparar o ocorrido com a explosão de um foguete da SpaceX, empresa do Elon Musk. Apesar disso, DeSantis conseguiu angariar um pouco mais do que 8 milhões de dólares em apenas 24 horas, o que faz com que ele se posicione como o principal adversário de Donald Trump nessas primárias. Na verdade, talvez ele seja o único capaz de vencer o ex-presidente, mas isso eu vou comentar aqui ao longo do nosso vídeo. Então, antes de falarmos sobre isso, vamos dar uma olhada para conhecermos um pouco mais de quem são os candidatos. No topo da lista temos ele, o controverso ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que dispensa qualquer apresentação. Ame-o ou odeio, Trump é sem dúvida o preferido entre os eleitores republicanos. Mesmo com tudo que a gente viu acontecer após a eleição de 2020 e suas falsas declarações a respeito de irregularidades no pleito, bem como a sua participação direta nos eventos do dia 6 de janeiro e a invasão ao Capitólio. Fato que lhe rendeu um processo que ainda está sob investigação. E esse não é o único processo que pode colocar a sua candidatura em risco. Além disso, Trump também enfrentará um julgamento na cidade de Nova York por seu suposto envolvimento na compra do silêncio de uma ex-amante ainda no contexto da campanha eleitoral de 2016. Além de Trump, outro nome que concorre nas primárias é o já mencionado Ron DeSantis. Enquanto Trump e sua trupe estão ocupados veiculando anúncios de TV contra o Ron DeSantis, o governador da Flórida segue ocupado em consolidar o seu nome em seu próprio estado. Após uma vitória acachapante que garantiu sua reeleição em 2022, DeSantis aproveitou da maioria republicana que ele possui no Congresso da Flórida para aprovar uma série de medidas conservadoras e bastante populares entre os eleitores radicais do Partido Republicano. Entre as leis e as medidas aprovadas nós temos Outra concorrente de prestígio é a Nikki Halley, ex-governadora da Carolina do Sul e a primeira embaixadora de Trump nas Nações Unidas. Halley possui um currículo impressionante e também tem ascendência indiana, o que pode torná-la a primeira mulher republicana não branca a ser indicada caso saia vitoriosa. Outro nome que concorre é Tim Scott, o único senador republicano afro-americano nos Estados Unidos. E Scott tem usado dessa sua origem para argumentar que ele é o candidato ideal para bagunçar a narrativa progressista dos democratas. Outro elemento que Scott tem a seu favor é o fato dele trabalhar com os dois partidos em questões relacionadas à violência policial, o que faz com que ele tenha o apoio conservador nesse tema que geralmente é monopolizado pelos democratas. E na minha opinião, além do DeSantis, apenas a Nikki Halley e o Tim Scott têm chances de enfrentar o Donald Trump. Pelo menos até agora, entre os nomes que já se candidataram. Mas para não dar chance para o azar, é bom que eu apresente para vocês também os outros três candidatos que estão concorrendo, não é mesmo? Lembrando que em 2016 o Trump era o grande azarão e nós vimos no que deu. Vivek Hamaswami é um empreendedor no setor de saúde e biotecnologia. Ele ficou bastante conhecido nos últimos anos por fazer livros contra a cultura woke e também com críticas à política identitária. Asa Huntington, um candidato mais moderado, é ex-governador e atualmente é um congressista pelo estado do Arkansas. Ele defende o seu nome em prol de uma volta da civilidade política na tentativa de acabar com a grande polarização que marca os Estados Unidos nos últimos anos. Difícil, né? E por último nós temos Larry Elder, que nunca ganhou nenhuma eleição, mas é um radialista conservador bastante conhecido na Califórnia. Ele aumentou a sua fama em 2021, quando ele tentou retirar do cargo o governador da Califórnia, o Gavin Nilsson, em um plebiscito em que ele acabou saindo derrotado. Além desses sete nomes, nós ainda temos quatro outros candidatos que podem se incorporar à corrida. O ex-presidente Mike Pence, o ex-governador de Nova Jersey, Chris Christie, o governador de New Hampshire, Chris Sununu e o governador da Dakota do Norte, Doug Burgum. Agora, apesar dessa avalanche de nomes, o que todos os analistas apostam é que essa corrida vai ficar polarizada entre dois nomes, o Ron DeSantis e o Donald Trump. E a pergunta que fica é, será que o Ron DeSantis tem alguma chance? As pesquisas mais recentes apontam para Donald Trump liderando as primárias republicanas. No entanto, o Ron DeSantis é aquele nome que mais chama atenção, tanto da campanha do Trump, quanto na campanha de Joe Biden. Segundo o professor Carlos Gustavo Poggio, em uma entrevista dada ao jornal O Globo, esse duplo interesse se dá por conta do fato de que DeSantis se vende como aquele que é mais capaz de vencer o Joe Biden em uma eleição. E esse é o grande desafio do DeSantis, convencer o eleitorado republicano de que ele realmente tem chance de vencer a Casa Branca e tirar os democratas do poder. E é justamente esse fato que chama atenção da candidatura, da campanha do Joe Biden, porque efetivamente ele aparece como um candidato mais forte do que Donald Trump. E por quê? Porque apesar de todos terem uma aprovação em torno de 42%, Joe Biden e Donald Trump têm rejeições na Casa dos 53%, enquanto o Ron DeSantis tem uma reprovação de apenas 40%. Assim como o Joe Biden foi eleito em 2020 para tirar o Trump do poder, o DeSantis poderia ser eleito para tirar o Joe Biden da Casa Branca. Mas olha só que engraçado, como destacou o próprio professor Carlos Poggio, além dos democratas temerem mais uma candidatura do Ron DeSantis, eles acreditam que o Donald Trump é o candidato dos sonhos, porque entendem que é mais fácil derrotá-lo por conta da sua base de fãs radicais, e também por conta da sua alta rejeição, fazendo um repeteco do que aconteceu em 2020. Porém, se a nível nacional o DeSantis teria um pouco mais de chance para ganhar a eleição dentro do partido republicano, o Trump vem ganhando força cada dia mais. O apoio à sua candidatura saltou de 40% em março para 55% agora. Já DeSantis teve um pico de 31% em janeiro, e agora que lançou sua candidatura possui algo em torno de 21% de intenções de voto. Mas na análise fria dos números é importante que a gente olhe para um contexto mais amplo. O diretor político da CNN, David Chalian, analisou o resultado de uma pesquisa feita pela própria CNN, em que perguntava para os eleitores qual nome eles estavam dispostos a apoiar para além do seu candidato preferido. E aqui nós vemos, quando somado a essa dupla intenção, que o DeSantis tem uma ligeira vantagem sobre o Donald Trump, o que faz com que ele tenha um potencial maior para conquistar outros eleitores e eleitores dos outros candidatos. Outra coisa que o DeSantis aposta é que o seu nome ainda não é nacionalmente conhecido, o que faz com que ele tenha que trabalhar arduamente para tentar nacionalizar o seu nome e conquistar o voto de eleitores de outros estados. Lembrando que as primárias acontecem em todos os estados e territórios dos Estados Unidos, onde os eleitores cadastrados do Partido Republicano ou do Partido Democrata escolhem o seu candidato preferido. Quem tiver mais delegados, que são distribuídos proporcionalmente pelo tamanho de cada estado, acaba ganhando a indicação do partido. No entanto, no caso do Partido Republicano, existe algo que difere as suas primárias em relação às primárias dos democratas. No caso dos democratas, o vencedor leva o número proporcional de delegados em relação à sua votação. Já no caso dos republicanos, e isso dependendo de um estado para o outro, o vencedor leva todos os votos de todos os delegados daquele estado. Exemplo disso é a própria Flórida, que é governada por DeSantis, mas onde ele não tem a maioria das intenções de votos entre os republicanos. Lá na Flórida, 42% dizem que vão votar em Donald Trump. Ou seja, uma derrota de DeSantis na Flórida faria com que Trump levasse todos os delegados para a sua conta. E vale destacar que até pouco tempo atrás, o Ron DeSantis e o Donald Trump eram amigos, mais do que amigos, friends. Eu sei que esse meme é velho, mas até aí eu também sou. E foi justamente essa amizade do DeSantis com Trump que garantiu a sua reeleição retumbante na Flórida. Só que como ele é o nome mais forte das primárias, nesse exato momento, Trump tem usado os seus discursos e as suas redes para atacar muito mais o DeSantis do que ao próprio Biden. E quem gosta disso é o próprio Biden. Claro, naquele perfil típico de Donald Trump, inventando uma série de apelidos e trocadilhos com o nome de Ron DeSantis, que vai desde Almôndega até mesmo a Ron DeSantemonios, fazendo aí uma espécie de alusão entre o Ron DeSantis e o Cramunhão. Credo. Bom, o fato é que de tédio não morreremos acompanhando essas primárias. E você já sabe, para ficar por dentro de tudo desse processo eleitoral dos Estados Unidos, é só me seguir por aqui. E diga nos comentários se você está torcendo por alguém em específico nessa corrida nas primárias republicanas, ou se você tem um favorito, quem você acha que vai ganhar. Não se esqueça de deixar um like no vídeo e se inscrever caso não seja inscrito, caso não seja inscrita. Até a próxima, tchau, tchau.